Quanto que eu tenho de internet, eu tenho, acho que é 100 barra 100 agora, hoje em dia. Mas eu fiquei bastante tempo com 25, 50, 50 ou 25, 50, alguma coisa assim. É a internet de balé isso aí? É, hoje é 100 barra 100. Ah, pergunta do Hayashi quanto que é isso. Ah, deve-se não diga, com certeza. É a certeza que não diga. Pior que o japonês deve puxar a internet de Martinopoulos inteira, mano, só pra isso. Mano, desculpa, se o Martinopoulos tem infraestrutura, filho. Ah, tem sim. A internet é 400, 120. Quantas pessoas aí em Martinopoulos tem essa internet que você tem? Ah... Só você. Eu acho que ninguém tem o plano de 400, porque esses tempos o cara veio aqui em casa, porque quando eu voltei de LA, tava sem funcionar a internet. Ele tinha dado um pau no poste lá, parece. Daí o cara perguntou, ah, qual o plano você tem? Eu falei, ah, eu tenho de 400 MB. Acho que isso é o único daqui que tem, o maior que eu já vi aqui foi 300. Mas é lógico, o cara é... Ah, é engraçado. Ah, mas o plano de 400 eu acho que é mais recente mesmo. Ah, mas é porque, mano, as pessoas também normais não precisam de uma internet dessa velocidade. Eu peguei porque... Eu concordo. A gente trabalha com isso. Eu trabalho com isso, exato. Então, pra mim, poder baixar um game em 10 minutos, se eu quiser jogar ele, show. E 120 de upload é uma maravilha. Eu upo qualquer vídeo, eu upo em 2, 3 minutos pro YouTube, velho. Nossa, isso eu queria... Isso é meu sonho. Eu tenho 10 e eu já acho bom pra caralho, tá ligado? Nossa, velho. Aí já é bom pra caralho, mate. Passa uns vídeos de meia hora, em 1440p. Dá 5, 6, 7 GB de tamanho e eu upo em 5 minutos. Não, eu lembro quando eu editava os vídeos e botava em WMD, mano. Porque se eu fizesse MP4, ficava gigas e demorava horas. Ah, na época do DPP, eu tinha que deixar o... Quando eu não tinha internet boa ainda, antes da Azul, que a gente tinha que ficar enviando arquivo um pro outro e upar pro canal, mano, eu tinha 600k de upload, velho. Então, a gente renderizava em 720p. Acho que era 30fps só mesmo. Então, os vídeos tinham, sei lá, 400, 500, 600 MB. E ainda assim, levava a madrugada inteira. Não, não fazia live. Eu só comecei a fazer live na Azul quando eu contratei uma internet que é da mesma provedora que eu tenho agora, que é decente. Era 15 barra 15. Aí dava. É, já era decente pra caralho. Tá aberto aqui, não? Tem nego lá. Vamos pegar os... Ó, soltou o... 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 Nossa, verdade. Beleza, o cara me viu antes. Vou pegar pelo lado. Tá morto. Mata aí. Tava sozinho, mano. Ah, não dá pra roubar o care package deles. Não dá, é só deles. É só deles. Isso é triste também, devia dar. E deveria avisar no mapa. Alguém pediu um care package aqui, ó. Peguei o AV. Nossa, não vi. Vinha, tinha. Acho até bom usar, mano. Usa aí, não, mano. Ah, é usa, usa, usa. Usa agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, tem dois. Vão lá no outro... Eu tô abrindo, tô abrindo. Vou pegar um aqui, já. Já tirei o colete de um, já. Caralho, foi da puta, mano. Eita, tá vindo gente por trás também, cara. Ah, mano, você tá de zoeira, mano. Tá vindo um cara aqui por trás, Batera. Aham, sim, sim. Eu tô mirando aqui. O cara tava com F4, né, mano. O que é isso? Ele tá em cima. WTF, cara. Não sei onde ele tava, Batera. Acho que ele pulou o muro, mano. Tem MP5 desse jogo. Ah, eu tenho auto-reanimação. Pode deixar. Ele vai rushar, provavelmente. Ah, não. São times diferentes. Ah, vai se foder, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Não, porque eu não gosto da... A MP5 que eu peguei auto, que é tipo, ah, beleza. Mas se eu tivesse jogo enquanto eu tinha matado. Ah, dropshotei e morri. Avantei e caí 30 vezes. Tinha muita gente lá? Tinha. Muita. Não, nem adianta, porque o jogo me jogou em outro lugar, mano. Nada a ver, mano. Eu vou em outro lugar, mano. Eu vou cair aqui, velho. Ainda bem que eu completei a missão, porque a gente pode pegar mais. Deixa eu ver aqui, mano. Essa aqui, mano. Vou pegar o quadriciclo e vou lá. Meu Deus, fodeu. O cara me viu, o cara me viu, o cara me viu rápido. Eu tive que vazar, mano. Não, é de boa. Eu vou vir pra cá, ó. Tem uma galera da onde eu peguei o quadriciclo ali, mano. Vou até sair dele agora. Não dá muita bandeira. Tem uma PKM lendária aqui, mano. Eu já tenho arma? Você tá sem arma? Não, eu vou pegar a caixa agora. Acabou de cair aqui do lado, mano. Ah, boa. Tem que viver o batera. Vamos testar, vamos testar, mano. Só se quiserem. Só se quiserem. Não. Ah, então eu vou deixar morto. Engraçado, ninguém caiu aqui, mano. Os vidros não estão quebrados, as portas estão fechadas. É, aqui sempre tem gente. Não, tá a porta aberta aqui. Acabou de aparecer, meu Deus. E aí, tem um cara ali? Ah, não, tem não. Obrigado. Podia pegar um de assassinato agora. Tem um... Comprei de assassinato. Ih, pegaram aqui atrás. Pegaram aqui atrás um contrato. Pegaram aqui. Acabei de ver. Os caras estão aqui, ó. Onde eu marquei, japonês. Os caras pegaram o contrato pra te pegar. Eu vou pegar o carro pra chegar em vocês mais rápido. Eles estão no carro, mano. Ah, era um contrato de caça que você ia marcar e eles pegaram. Sim, sim. Aham. Caralho, veio justo em mim, entendi. Estão de carro, viu? Eu tô de carro. Eles também estão. Eles também estão. Tá, tá, tá. Não, eu deixei o carro. Solta o carro, solta o carro. Eles já deram um tiro ali na frente. Estão tretando o outro time. Estão tretando, mano. Vou soltar o Vant. Finalizei um. Tem cara ali no silo. Cuidado. E na esquerda também. Na esquerda também. Ó, estão descendo. Derrubei um lá no fundo. Vou atacar a granada lá no fundo, velho. Tem um cara perto, atrás dessa casa, eu acho. Do silo em cima do silo? Não, ele já desceu. Ele já desceu. Tá dentro dessa casa aqui, já. Tô muito doido fazendo isso aqui, mas vai embora, velho. Ih, tacou ataque aéreo aqui, meu Deus. Peguei, peguei, peguei. Ai, ai, sai. Ó, deu pra escapar. Joga, ganhei uma kill aqui. Vou usar o EV, tá aqui no silo. São dois. Deitei. Matei os dois. Tem mais um aqui comigo, velho. Tô subindo. Ele tá aqui, ó, mais ou menos. É isso. Não, é dentro da casa. Segundo andar. Seguindo por aqui. Seleiro, seleiro. Tem mais o EV qualquer coisa, viu? Tem mais um. Beleza. Desceu. Vou olhar uma janela ali, velho. Cubiu de novo. Eu tenho dead silence. Eu vou usar o dead silence. Não tenho. Saiu. Desceu, saiu. Cara, não sei onde ele tá, não. Ali, ó. Olha, nossa, tava um tiro. Correu muito, brother, esse cara aí, porque eu não vi ele passando, velho. Caralho, como é que ele tava um tiro? Não regenerou, velho? Exato, não regenerou. É estranho, não. Eu dei um HS e ele caiu. Vou pegar outro EV aqui. Ele tinha munição? Cara, provavelmente. Passa lá. Aonde que tá o corpo dele? Do lado da casinha. Reto aí. Não, isso. Reto aí. Ah, tá, 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 tá. Valeu. Quer usar o orbitalzinho? Acho que agora não vale, cara. A gente tá muito longe de tudo. Talvez aqui, ó. Talvez aqui a gente compra aqui o Vant e usa lá. Isso. É melhor fazer isso. Ai, caralho, que susto do cacete, velho. O que foi? Mano, meu jogo lagou, cara. Mano do céu. Sai do travado, sai do travado, filho da puta. Mas o que foi? Snipado? Não, o cara tava dentro da casa, velho. Mano, vou usar o EV. Vou usar. Ah, tava... São dois, são dois. São dois. Vou pegar um pelo lado aqui. Matei esse bosta aqui. Outro sumiu, mano. Cadê o outro? Tá na sua... Tá na frente aí, estou nem pra mim. Ah, tá morto. Ganhei. Pau no cu desse merda. Mano, que jump scare que eu tomei agora, velho. Eu vi, velho. Eu vi essa merda, mano. Tá chegando. Nova zona segura localizada. Tá maluco, mano. Ah, eu comprei um vant já tendo outro vant. Peguei o ataque a ele. Pega o vant aí do chão aí, ó. Vou pegar. Peguei, peguei o vant. Peguei, peguei. Eu vou ataquear ele. E aí? Quer fazer? Vamos fazer. Bora fazer, bora fazer. Você tem vant ou você botar? Tem, tem. Então, bora. Calma aí, deixa eu comprar outro. Três, dois, um, vai. Precisamos de olhos no céu. Vant, entra na aula. O mais perto é... Esses caras aqui, ó. É o laranja aqui, ó. Tem dois malucos aí. Mas ainda assim tá longe, velho. A gente deu azar. Tá longe, né? Já chegar lá vai acabar. Nossa, mas tem uma galera fora da save, mano. Olha, um tanto de gente tá fora da save, velho. Sabe a estratégia que a gente tem que começar a fazer pra usar isso aí? Ficar em cima de um prédio bem alto. Usar e aí a gente consegue dropar nos malucos, tá ligado? É, que dá pra cobrir uma área bem grande. Ó, os caras subiram a torre aí, hein, velho. Cuidado. Eles subiram... É depois dessa. É a próxima. É a próxima, tá. É a próxima. Tô mirando lá, não vejo nada ainda. Já tô vendo um. Deitar, manda muito. Ai, ele levantou na hora. Era pra CHS, velho. Ele tá no terceiro andar? Não vejo, mano. Tá, tá. Tá dentro aqui, ó. Botou o escudo na porta agora. Ah, meu Deus do céu. Derrubei. Mas só um, né? Eu vou subir, cara. Por isso que essa porra tem zoom, cara. Qualquer coisa eu pulo. Fica mirado aí, gente. É, não tenho visão, não. O escudo não quebra? Se eu atirar? Quebra. Quebra. Ah, tá. Eu vou atirar, então. É frágilzinho até. Calma, eu vou subir com vocês, Tony. Que aí se você cair, eu tô junto. Ah, é o Stolen já rushou lá. Sim, sim. Eu tô subindo com ele. Nossa, ele focou em mim. Focou em mim. Focou em mim. Toma a granada nele aqui. Hum, tá aqui. Beleza. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Relaxa. Peguei um. Ah, e o outro tá minhadaço. Boa, boa, boa. Toma, merda. Nossa, ele auto reviveu. Nossa. Ele te matou? Nossa, gente. Caralho. Cara, eu dei uma porrada nele. Ele não morreu, cara. Inacreditável. Ele tá na porta lá, batera. Mira nele. Saiu agora da porta. Caralho, acabou minhas balas, mano. Você matou? Cara, meu melhor... Matei. Boa, boa, boa. Mano, eu vou lá comprar vocês. Eu vou lá comprar vocês. A gente tem que subir lá pra pegar o loot depois. Ficou muita grana lá em cima. Nossa, que bosta, mano. Cara, é pior que... Sabe o que aconteceu? Eu tô acostumado a dar duas porradas. Porque duas porradas mata. Mas ele tava com o... Ele tava com o Perk. Eu acho que eu tava se rilando. Não, mas ele tava com o Perk de dar porrada rápido, cara. Porque ele tava dando porrada muito rápido. Ele deu pu, 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 pu. Deu várias porradas. Eu vindo aqui o campo. Ainda bem que ele esqueceu de mim, velho. É. É, TheBloidzão. TheBloid. TheBloid? TheBloid, velho. TheBloidzão. Peguei a Han. E a minha sniper. Tem plaquinha aqui embaixo e máscara. Não, tem bastante. Tá aqui, tá aqui. Tá. Nossa, eu tô sem plaqueta, viado. Eu tenho. Eu tenho dinheiro aqui também. Eu posso desdropar. Tem um caminhão aqui. Será que tá bugado esse caminhão? Tem gente aqui dentro da polícia. Na polícia. Atrás do ônibus. Atrás do ônibus. Caralho. Tem gente dentro do negócio, cara. Tô se enganado. Nossa, tá bem perto o cara do ônibus, hein. Vou usar o AV. Usei. Nossa senhora, muita gente. Peguei um aqui na porta também. Atrás do busão. Peguei um deles. Correu aqui. Peguei um. Tá vindo mais um. Peguei outro. Correu direto já? Tá aqui? Não, tem um cara aqui dentro ainda. Não, não, não. Matei, matei aqui. Tem mais um. Tem mais um, tem mais um então. Tem mais um. Deve estar em cima. Deve estar em cima. Tá em cima a bolinha. Tem uns caras aqui fora, mano. Tem uns caras aqui fora, mano. Onde? Pulou aqui no S. Teve um cara aí na frente que eu dei um dano, velho. Correu, correu, correu ali, ó. Tem wave não? Ninguém? Eu tenho. Correu ali pro fundo, ó. Mano, primeiro andar aqui, ó. Não, segundo, desculpa. Telhado, telhado. Nessa cabeça do prédio. Muita gente, cara. Eles estão tudo fora. Vamos pra safe no negativo aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Vem que a gente vai ficar aberto pros caras que estão ali, ó. O maluco dropando ali. Dropou um cara no telhado, nesse mesmo prédio, hein. Aham. Ih, já estão mirando em nós, mano. Lá do outro lado. É, a gente vai ter que ficar aqui. É, mano, fodeu, cara, agora. Ele tá muito na bosta. Calma, calma, calma. Vamos ficar de boa aqui. É, exato. Deixa eles saírem. Quando eles saírem, a gente pega. Eu vou ficar deitado, porque eu não tomo lá da esquerda. Ai, o cara de lá me viu. Tem um cara aqui em cima de nós, viu? Aham. Quer plaqueta? Saiu, saiu, saiu aqui. Peguei um, peguei outro. Nossa, boa, boa. Tem mais um. Tem mais um, tem mais um. Calma. Nossa, tem um time inteiro. Caralho, é muita gente, cara. Boa, boa, boa. Tem mais um, tem mais um, tem mais um já. Eu tô safe, eu tô safe, Stolen. Ah, é do meu lado. Matei. Nice. Ah, toca em mim, toca em mim. Ah, na crente. Fala muito longe. Caralho, muita gente, velho. Nossa, saiu muito. Eu matei muita gente ali também, cara. Só que faltou bala. Cara, eu tô... O shopping tá do teu lado, Stolen. Atrás, atrás. Cadê, cadê? Tô na parede, porra. Vamos pra rápido. Ai, 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 ai. Eu tô sem casa. Nossa, só que a gente não vai ter nada agora. É, só tem os snipers me mirando. Cara, cai em cima do guindaste. Eu acho que o guindaste tá safe, mano. Sei lá. Mano, eu vou ficar aqui em cima flutuando, velho. A salária já não tá fechando pra sempre? Não, não tá, não. Eu ainda demorei pra abrir o paraquedas, velho. Cara, eu não sei onde os caras estão, Batero. Eu não tenho o que fazer. Calma, eu vou explotar daqui de cima. Relaxa. Eu tô vendo eles daqui de cima. Eu vou ver, provavelmente. Ah, tem o Weavey. Nossa, verdade, né? Devia ficar flutuando. Só tem um cara, só. Tô vendo, tô vendo aqui, ó. Tá marcado, tô marcando ele daqui de cima. Tá marcado. Marcando de novo, tá marcado. Em tempo real. Ah, não. Calma, eu vou dropar nesse cara. Ah, ele tá down. Mano, eu era um Vant. Eu era um Vant em pessoa, cara. Eu tava no ar só marcando o maluco. Era um Vant humano, viado. Raiavante, Raiavante. Meu Deus, esse final, mano. É um passaralho humano, mano. Essa foi divertida, mano. Pena que era um só. Se fosse dois, ia ser muito engraçado eu marcando os caras. Mano, esse ainda matou o cara, mano. Matei, não. Ele tava se auto-revivendo já. Aí eu caí e dei uma coronhada nele. Muito bom, cara. Meu Deus, que jogo divertido. Tchau. Tchau.